Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma curtinha de uma equação do primeiro grau. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão, resolva a equação do primeiro grau abaixo. O que vem a ser uma equação? Uma equação é sempre que você tiver aqui uma igualdade entre dois termos. Este termo 2x mais 2 é igual a 4. Logo, a gente vai tentar descobrir aqui qual é o valor de x para a gente saber quanto quanto que vale esse termo aqui. Esse termo tem que valer 4. O x tem que ser algum valor que multiplicado por 2 mais 2 vai dar 4. Isso é uma equação, é uma igualdade. O lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito da igualdade. Agora, por que uma equação, a gente chama ela de primeiro grau, né? Por que a equação do primeiro grau? Por que o x, que é a nossa incógnita, que a gente vai tentar descobrir o valor dele, ele está elevado ao primeiro grau. Na verdade, todos os números aqui, ó, estão todos elevados ao primeiro grau. Sempre que a gente não coloca uma potência em cima de um determinado valor, a gente diz que ele está elevado ao primeiro grau. Mas quando ele está elevado ao primeiro grau, a gente pode omitir essa informação, tá bom? Então, esse aqui é x ou x elevado a 1, tá? 2 ou 2 elevado a 1. 2, 2 vezes x ou 2 elevado a 1 vezes x elevado a 1, tá? Basicamente é isso. Agora, como que a gente faz para descobrir o valor do x? Você vai pegar todo mundo que não é x, no caso, eu vou começar aqui com esse mais 2 e vou jogar ele para o outro lado da equação. E aí vai ficar assim. 2 vezes x é igual a 4. Esse mais 2, ele vai para o outro lado da igualdade, só que negativo. Ele vai com sinal matemático oposto. A operação matemática inversa que ele estava fazendo. Ele estava fazendo a soma, ele vai para o outro lado da igualdade fazendo a subtração. O inverso da soma, quando você passa para o outro lado da igualdade, é a subtração, tá? E aí você tem 2 vezes x, que é igual a 4 menos 2. 4 menos 2 vai dar 2. O 2 que está multiplicando pelo x, ele vai passar para o outro lado da igualdade fazendo a operação matemática inversa da multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, esse 2 aqui vai passar dividindo do outro lado da equação vai ficar assim. x é igual a 2 dividido por 2. x, nesse caso, é igual a 1. Então, a gente descobriu que x vale 1. Tem como a gente conferir para ver se realmente está certo essa conta? Tem. É só você substituir na equação o seu x pelo número 1, né? Então, vai ficar aqui. O x, ele não vale 1? Você vai colocar 2 vezes 1 mais 2 tem que ser igual a 4. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 2 realmente é igual a 4. 2 mais 2 é 4 e 4 é igual a 4. Então, quando você substitui aqui o seu x pelo número 1, que é o valor que a gente descobriu que vale x e o resultado é uma igualdade correta, é porque a sua equação foi feita de maneira correta. E é isso. Aqui a gente só fez a prova, tá, pessoal? Isso que a gente fez aqui foi só a prova para ver se realmente x valia 1. Mas a nossa equação é só essa primeira parte aqui mesmo. Já é a equação do primeiro grau, beleza? Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!